A próxima música, quem souber, pode ajudar a gente a cantar. Play! A próxima música, quem souber, pode ajudar a gente a cantar. A próxima música, quem souber, pode ajudar a gente a cantar. A próxima música, quem souber, pode ajudar a gente a cantar. A próxima música, quem souber, pode ajudar a gente a cantar. A próxima música, quem souber, pode ajudar a gente a cantar. A próxima música, quem souber, pode ajudar a gente a cantar. A próxima música, quem souber, pode ajudar a gente a cantar. A próxima música, quem souber, pode ajudar a gente a cantar. A próxima música, quem souber, pode ajudar a gente a cantar. A próxima música, quem souber, pode ajudar a gente a cantar.